Entrevista coletiva com Rodriguinho, Fábio Passos da Band, Monal Messias da Rádio Sociedade. Rodriguinho, esse ano você tem feito uma temporada melhor que o ano passado. Quem se deve a essa sua evolução? Olha, acho que dessa vez não fui interrompido por lesão, né? A equipe também está indo muito bem, né? Achamos uma forma de jogar, a equipe está evoluindo cada vez mais. O sistema bem definido, todo mundo sabendo qual a sua função dentro de campo. Todos os companheiros se ajudando bastante para que o coletivo seja muito forte. Daí as individualidades acabam aparecendo, né? Estou feliz em estar vivendo esse momento junto com os companheiros. A equipe está indo bem e pretendemos continuar trabalhando bastante para que essa fase perdure bastante tempo. Alfredo Noronha, do Infobair, pergunta. Dado, em algumas coletivas, tem falado sobre você ser um jogador decisivo. E que, às vezes, não o tire de campo ou demora de substituir por isso. Como você observa uma aliação do treinador? Olha, realmente ele tem que ter esse cuidado, né? São muitos jogos durante a temporada. Não tendo férias ou uma pré-temporada adequada para isso. Então, realmente tem que ser uma questão a ser conduzida pelo treinador. Saber o momento certo de tirar, de colocar, de poupar. Lógico que tendo o feedback dos atletas também, para que a gente possa falar para ele como se sente. E a decisão é sempre dele, né? Então, ele procura o melhor para o Bahia, para mim, para a equipe. E cabe a ele saber a hora de colocar e a hora de tirar. Manuel Nascimento, Pititinga da Rádio Transamérica, Douglas Santana, do ICBAIA.com, também citam a última coletiva de dados. Quando ele fala que sua resposta física, depois do jogo, tem sido acima do esperado. Qual a sua expectativa com relação a esse aspecto na restante da temporada? Olha, é bom que estou reagindo muito bem à sequência de jogos, à intensidade dos jogos. Estou conseguindo me recuperar bem de um jogo para o outro, tanto que já fiz tantas partidas pelo Bahia esse ano. E pretendo continuar, pretendo trabalhar muito, descansar bem, para que esteja sempre apto a jogar, ajudar. Sabendo, lógico, da dificuldade que é a quantidade de jogos que nós temos nessa temporada. Mas sempre ligado para que não possa estar em campo e não estar na melhor condição para não atrapalhar e nem prejudicar o rendimento da equipe. Então, saber a hora de dosar é importante. Como eu falei, é uma escolha dele. Lógico, com o feedback dos atletas também, para saber qual é a sua porcentagem de combustível para o jogo. Então, temos que conversar bastante para saber o momento certo de sair, de descansar e dar oportunidade para outro. Sival Anjos, da Rádio Continental de Serrinha, Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Ele fala, Rodriguinho, como vocês estão avaliando o Bahia no Campeonato Brasileiro? É possível pensar em conquistar o grande 2021 ou ainda são poucas rodadas? O campeonato está só começando, é longo, mas a equipe está demonstrando um bom futebol, sendo competitiva, com grandes clubes, com grandes equipes. Tem uma coisa que a gente está se cobrando muito, que é em relação aos jogos dentro de casa, para que a gente possa não tropeçar mais. Isso está fazendo um pouco de falta para a gente ainda. A gente acaba se sentindo mal por perder alguns pontos dentro de casa. Mas, em contrapartida, também fora de casa, estamos conseguindo triunfos importantes, que estão nos dando uma condição legal na tabela. Então, é melhorar esse desempenho dentro de casa, para que a gente possa conseguir os nossos pontos e se manter sempre na primeira página da tabela, que é o nosso objetivo, não sofrer como o ano passado e conquistar coisas maiores esse ano, sim. Samara Figueiredo, do Esporte News, Reginaldo Lima, da Sociedade News de Feira, Nilson Luiz, da Itapão FM, e Vinícius Serqueira, do Portal Bahia. Rodriguinho, tem sido exaustiva essa sequência de jogos. Principalmente para você que vem atuando por mais tempo, você existe alguma possibilidade de ser poupado nos próximos jogos? Olha, realmente é bem cansativo, como eu falei anteriormente, sem uma pré-temporada adequada, e emendando uma temporada na outra, realmente o desgaste físico é muito grande, jogos em uma sequência forte, jogos intensos, realmente temos que ter o discernimento de saber o momento em que o corpo já está pedindo um descanso, para que a gente não possa prejudicar em nenhum momento a equipe, saber a hora de descansar, isso tudo é conversado com a comissão técnica, com a fisiologia, para que a gente esteja 100% dentro de campo, então, é uma linha tênue aí, de saber o momento de ser poupado, e de jogar. Flávio Gomes e Jair Sumbarauna da Rádio Excelsa, eles falam aqui, o Bahia está bem posicionado na tabela, mas iam alternando de boas apresentações e atuações irregulares, qual a sua avaliação sobre as questões técnicas e físicas, e de recomposição de peças do elenco, para que o Bahia consiga manter uma regularidade, jogando dentro de casa? Realmente nós vamos precisar de todo mundo, os atletas todos são cientes disso, por isso que quem não está jogando, treina bastante, para no momento que for necessário, substituir um companheiro, que seja a altura, é um campeonato longo, muitos jogos próximos, vai precisar de todo mundo, todo mundo vai rodar, então, a gente tem que ter essa ciência, e a primeira pergunta, desculpa, eu acabei. Sobre a questão, como é que você avalia as questões técnicas, e de recomposição do elenco? Olha, a gente encontrou uma forma de jogar, a equipe está indo muito bem, alguns jogos deixamos a desejar, sim, pode ser por parte física, ou por cansaço, não sei, mas, principalmente dentro de casa, é uma coisa que a gente precisa melhorar, uma regularidade maior em jogos seguidos, é outra coisa que a gente se cobra também, para que a gente possa conseguir mais pontos ainda, e melhorar na tabela. Últimas três perguntas da coletiva, Marinho Júnior, da Rádio Metrópole FM, Rodriguinho, qual a sua meta pessoal para 2021? Minha meta pessoal para 2021, é poder fazer a melhor temporada da minha carreira, poder jogar o máximo possível, poder ajudar a minha equipe fazendo gols, assistências, para que a gente possa conseguir a melhor classificação do Bahia no brasileiro. Penúltima pergunta, dia 10 do Góis, da Rádio Cruzeiro, Rodriguinho, você como um dos mais experientes do grupo, se sente à vontade para dialogar com o treinador, sobre parte tática e substituições? Olha, isso aí já não é, por mais que eu seja experiente, isso aí é uma, cabe muito do treinador chegar para você, e poder perguntar alguma coisa, jamais eu vou me intrometer no trabalho dele, isso aí é, se tiver uma abertura da parte do treinador, lógico que a gente vai conversar, mas jamais você pode chegar para ele e entrar nesse mérito, porque as decisões são dele, e toda a responsabilidade é dele também. Gustavo Castellucci, da Rede Bahia, sua passagem no Bahia, vem caminhando lado a lado com o crescimento de seu filho Eduardo. Nesse período de um ano e cinco meses, quem mais evoluiu? Ele em casa ou você dentro de campo? Boa pergunta essa aí, acho que ele, já que é tão novo, está aprendendo coisas novas a cada dia, aprendendo a falar palavras novas, aprendendo a jogar bola, aprendendo a fazer muitas coisas, então acho que a evolução dele está sendo muito boa, junto com a minha também, que apesar de ser experiente, estou conseguindo fazer uma boa temporada, e conseguindo ajudar o Bahia cada vez mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí